Eu acho legal que Jesus é capricorniano, sabe? Mas não faz muito sentido. Por quê? Jesus dividiu o pão e os peixinhos pra uma multidão. E um capricorniano não faria isso, né, gente? E, inclusive, foi isso que gerou problema pra ele, né? Que depois que ele começou a dividir o alimento com os pobres, os romanos fizeram uma CPI com ele, né? Foi aí que eles foram atrás, lá no monte, chegaram atrás deles, os romanos, e aí Pedro sacou a espada e cortou a orelha do romano. Jesus falou, que porra é essa, Pedro? Pegou a orelha do romano, curou o centurião, tirou um 3-8-1, pá, 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 pá! Romano, filho da puta! Eu tenho uma imaginação fértil, né?